Isso é bem diferente do hino atual do Brasil. Nossa, que momento responsável! Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Rússia que estuda português e muitas outras coisas sobre o Brasil. Hoje eu queria ouvir uma coisa muito especial. Vou falar de verdade para vocês, que eu me surpreendi muito como hino brasileiro. Vocês lembram do vídeo onde eu analisei as letras e tentava entrar nos detalhes, como funciona, o que significa? Agora, vocês me explicaram nos comentários que tem vários outros hinos no Brasil super importantes, principalmente o hino do Império Brasileiro, né? Eu achei o vídeo como hino legendado, mas quero acreditar em meu português que eu vou conseguir entender até sem legendas, mas vamos ver e ouvir agora mesmo como foi o hino do Brasil, do Império Brasileiro. Só antes de começar, vamos se inscrever no meu canal, ativar o sininho para saber sobre novos vídeos e apoiar com like. Agora, aqui tem alguma coisinha assim, isso é super importante para mim e para o nosso canal, gente. Então, bora! Você sente? 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 Orquestra? Filhos! Bom, que tem letras! Já pode perceber a diferença com o hino do Brasil atual. Nesse caso, agora aqui, ele é tantas vezes, mas vou usar o tradutor. Google Tradutor fala música pomposa quando eu tento falar o que eu quero. Ela é muito mais no jeito clássico, com mais instrumentos, parece como orquestra, que tipo... Sabe naquele jeito dos tempos passados? E por enquanto, me senti que isso hino bem mais difícil para cantar, porque aqui as vozes que apareceram por enquanto, eles são realmente, tipo, altos e tão profissionais, porque muitos hinos atuais, nos nossos dias, nos vários países, eles são bem simples para cantar, porque eles foram feitos para... todo mundo poderia cantar, mas aqui querem mais... tipo, nível do rei. Sinta! Serviu! O que desejo de independência? Boa! Atmosfera! Atmosfera! Como rei vai entrar agora mesmo aqui na minha quarta. De novo? Aham! Eu não consigo repetir. Eles cantam incrívelmente lindo, e nesse jeito... Nossa, eu queria ter poder para cantar assim, mas, gente, vocês podem perceber, né? E esse humor que a música cria, eu não esperava que, tipo, quase, tipo... Eu me arrepiei, sério! Tem esse sentimento como alguma família imperial vai entrar aqui agora mesmo, porque essa... Música, música, então... Não sei, algumas palavras... Tipo, nobre. Nobre! A palavra nobre serve muito a bomba aqui, sobre essa música. Música, 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 música... O Brasil Dá um grande desejo para repetir como eles cantarem, porque... Aqui, aqui Paixão pela pátria amada, né? Parabéns ao Brasileiro Eles esplandecem Que palavrão Eles esplandecem Que as nossas amigas Que as nossas amigas Que as nossas amigas Nossa, gente! Ela é tão linda que eu automaticamente ganhei esse desejo de ser parte, Ao menos parte dessa música, né? Esse humor, né? Vibrações Ela é tipo chamativa tanto Que você quer entrar nesse humor tanto Que não consigo segurar Para ajudar para cantar ou para... Não, não precisa provavelmente Eles provavelmente não precisam minha ajuda Mas para ser a parte, né? Ao menos um pouco algumas palavras Tududu Tudu Isso é Brasileira Isso é parte minha preferida Brava Eu, nossa, meu Deus, eu me sinto tão orgulhosa, sabe por quê? Porque alguém agora aqui cantou e percebeu que só estava lendo só legendas em português, em português, entendendo tudinho. Não tinha tempo, não tinha foco para prestar atenção nas legendas em inglês. Provavelmente poderia me ajudar, não sei, a entender alguma coisa, mas eu sou super orgulhosa que consegui ler só em português e isso foi já bastante para mim. Nossa, gente, eu amei essa parte última. Aqui, lá, aqui, lá. Que é tipo o refrão? É. Agora eu tô pensando que a Rússia tem hino da Impíria da Rússia. Eu nunca ouvi até falar. Espera aí, vamos checar na internet. Gimn da Impíria da Rússia. Escreva aqui, se você quer também. O que eu queria falar sobre o hino? Ele é bem diferente do hino atual do Brasil. E isso é simples, mas simples perceber. Tem menos letras, se eu entendi certo. Mas você consegue sentir que a música real, tipo, da família, imperial, ela é muito nobre e muito linda. Ela faz foco no nível do país, no status, né? Que você realmente quer ser parte desse mundo tão lindo, tão chamativo. Que eu não consegui me segurar e cantei até um pouco, desculpa. Ficando mais curiosa sobre essa época da Impíria no Brasil, né? Agora inscreva-se no meu canal, ative o sininho e escolha o próximo vídeo onde a gente vai encontrar isso ou isso. Até mais, gente. Até lá. Beijo no coração. Tchau, tchau.